Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Fire Emblem Tree Houses Para o episódio número 46, e bem, vamos ver o que nós temos aqui Ok, bem, ah, tá Tem algo que a gente pegar aqui? Ah, o do Setis? Espera, é para baixo? É Então tá, a gente vai ter que escolher alguém para possivelmente virar Dancer Eu acho que eu vou escolher a Dorothea Vamos ver o que Dancer faz Do Setis, do Gilbert, caralho Do Setis Você tá curioso Então, onde a Dorothea tá? Ela tá aqui Verdade, eu não vim aqui também Já tem mais dois lugares que eu não vi Temos uma girl Ok Espera Dorothea Cadê a Dorothea? Ah, ela tá aqui fora Ah Verdade, eu não explorei esses camposinhos aqui Essas pracinhas, né Caralho, velho Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Houve um grande alívio Muitas pessoas morrem E morrem Muitas pessoas morrem Muitas pessoas morrem Não são os caras Não são os caras Ah, desculpa Vamos ver A gente vai parar de falar Eu já ouvi falar sobre o pai do Sirasagi Você vai me ajudar a fazer? Eu já me ensinou Eu já aprendi com a música Deveria escolher o Doteia para o representante da nossa classe? Sim. Ok. Bem. Tá. Bem, a Benji tem sete pontos para gastar. Pera, não falei com ela ainda. Oh, eu posso? Ué. É isso? Charmed de hotel aumentou por cinco. Ok. Bem. É. Tá, aqui é outro lugar que eu não explorei. Tipo, nem um pouco. Que eu fui pela... Eu subi pela parte de fora do castelo. A caça aqui pode aumentar. Hum. Uh, eu já sei. Algo que eu posso fazer. É aqui mesmo. Oi. Ué. Você também. Ok, aqui. É, eu ia falar isso. Eu tenho que aumentar as coisas. Minha classe. A motivação. Só tem a Edelgard e o Ferdinand aqui. Vamos ver algo que pegue... Ela e outra pessoa. Petra Manuela. Ok. Aqui já dá um boost. Tem Petra Manuela. Petra Manuela. Petra Manuela. Manuela. Edelgard. Edelgard. Edel... Casper Petra. Edelgard Petra Manuela. Não, então, ok. Então, esses são os estudantes meus. Tem a Petra Manuela. Ok. Eu vou escolher, então, uma das duas. Vou pegar a Petra e a Edelgard. E eu faço a Manuela e outra pessoa. Se bem que... Deixa eu dar uma olhada como... São os suportes delas. Ok, a Petra já tá pro último. Ela tem com a... Manuela tem. Então, vou fazer as duas. Ok. Edelgard... Ah, Manuela tá aqui. Ah, pera. Aqui. Não. Não. Eu não lembro qual que era. F***! Era esse. Era. Ok. Faço isso. E aí? Uns pontinhos, sempre bom. Agora eu tenho que fazer um que tenha a Petra. Petra... Aqui. Posso fazer a Petra e o Casper, então. Sem pro... O pico eu nem tô usando o Casper, então... É, ok. Ok. Tá. Ok. Temos cinco pontos ainda. Deixa eu ver com mais quem eu queria... Opa, perda. Lissete e a Linhar. Não, calma. Linhar com todo mundo. Petra com o Casper. Ok, liberou o B deles. Tá. Opa, liberou o meu. Com quem? Com Manuela. Ok, calma. Não tá aparecendo o mapa ainda. Aproveitar, vim aqui e já treine a espada. Onde que é? Ah, era onde a gente tava. Praticamente. Já vou aproveitar e gastar um ponto treinando minha espada. Eu não sei. Pelo menos que eu tô falando assim, né? Pelo menos cutada. Pelo menos que eu tô falando, né? A... É mesmo que eu tô falando assim, né? Waddle. É o que eu posso seguir falando assim, mas... Eu posso escolher alguma coisa. É só um pão aqui. O que é isso? 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 Professor, é um prazer ver você. Estava rezando? Não... Isso não é um desprezo. Você estava no meu legal? Eu nunca fui boa em rezar. Estou aqui para confessar minha tolice. E então... Enquanto estou fazendo isso, posso confessar algo para você também? Claro. Eu descobri o quão incomoda eu sou. Com você, eu quero dizer. Depois de cada termo, eu negligencio o meu trabalho. E eu sei como isso afeta. Eu não tenho nenhum valor como mulher, pode imaginar como isso é, como eu me sinto sobre isso, sei lá. Eu iria ficar sozinha pelo resto de minha vida, eu sei. Você também acha, não é? É verdade? Se você não puder se casar, você vai me casar com você? Não, não. Você vai me casar, né? Se você ver o seu rosto, você vai me casar com você. Seja honesto, eu pareço velha? Não, não é possível. Eu sou uma cantora que arrastou o império pelo seu pé. Os homens proferiam seu amor para mim a cada hora. Não pode ser a minha aparência. Você é atra... int, você parece bem. Você é atra... int? Você parece bem... Você é atra... int? Você parece bem... O que? Minha personalidade? Ah... Sua personalidade é boa. Gapmoe. Ok. Uma garota pode dizer uma mentira quando ela escuta uma. Você acha que é um problema, não é? Um pouco, né? Eu acredito que eu possa ser um pouco bagunçada. Eu posso ter um pouquinho de falta de temperamento. Tipo, ela se irrita muito fácil. E eu posso ter um pouquinho folgada algumas vezes. Mas eu sempre escutei que homens, você sabe, gostam de mulheres com falhas. Realmente, eu acho que é um pouco mais de um homem que eu acho que é um homem. Garotas com falhas que conseguiram um bom homem. Não, não. Sério, não. Então talvez meus problemas, seja que eu não seja imperfeita o suficiente? Você acha que eu posso usar mais algumas falhas? Não. Não. O que você está falando? Eu sou perfeita como eu sou? Vamos, vocês estão fazendo erros, becer. É. Ok. Bem. O rock dela foi para o B. Eu estava muito em cima que eu não tinha pego. Uau. Alguma coisa. Ah, bem. Tá. Temos ainda quatro pontos para gastar. Hum. O que o torneio de hoje dá? Falando nisso, também posso pedir para a Xambi... Ah, não. Acho que a Xambi não treina espada, né? Caralho. Eu fico preocupando. Mas eu gosto de ver o que eu acho que é. A Xambi não treina espada, né? Ok. Ah, não. Ah, não treina espada. Tudo bem. Qual que eu pegue? Black Magic Tournament. Eu posso colocar Dorothea. Magic Use Thunder. Fire. Beige, 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 beige. Silver Shield. Vamos tentar. Porque a Dorothea é bem forte. E ela acredita bastante também. Bem. Caralho. Começou bem? Ok. Eu não preciso curar. Não, também dando. Uau. Dois de nada. Desculpe. 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 Eu não gosto de ver. Não. Nossa. Ah. Quarta-finals. Ele tem um hit bem básico. O meu também. Mas o meu tap... 11 marca dele. O meu dano tap bem. Marco dele. Não é para mim errar. Não. Mas o meu dano... Não é para mim. Semifinal, eu tenho quantas curas? Duas? Tem a semifinal e a final, né? Eu vou gastar uma aqui então, já que eu tenho duas. Ele tem 74 de vitro de 97. Ok, vamos acelerar. Ok. Isso aí. Ok, e vamos lá, para a última luta. É para me ganhar. Eu tenho mais dano, eu tenho mais acerto, eu tenho mais críticos. Não faz sentido eu perder. Ok, obrigado. Bem, easy win. Silver Shield 750. Mais XP de professor. Dá para reparticipar? Dá para ficar aqui participando e foda-se, né? Ficar farmando. Ah, mas não dá mais o Silver Shield. Ok, acho que não... Tipo, algo? Ué, Manoel e quem? Edelgard. Uh, verdade. Ok, bem. Olá. Tá, quem mais treinava a gente em espada? Não era o Aloá. Não era o Cetus. Não era a Ria. Acho que mais ninguém, então. E a gente tem três pontos para gastar, velho. Não tem por que a gente chamar alguém para o Chá. Né? A gente pode ativar a Petra, a Lizetia. Até o Ada, a Manoela. Ah, tem até gente para a gente chamar, hein? Para bem a verdade, vocês... Bem, ah... Deixa eu ver se eu acho o meu... Hablet está ali atrás. Porque aqui tem informação de quem gosta de cada... Chá. Deixa eu até abrir aqui... Tá, hum... Bem, vamos fazer então com a Manoela. Vamos tentar ativar o dela. Mais um dela, né? Porque eu acho que talvez todas as garotas, pelo menos as alunas, o A delas vai ter que esperar. Possivelmente o time skip. Mas tudo bem. Uh... Tea time. Tá, esperar. Chegar onde estava. Manoela. Aqui. Mint tea. Ok. Eu tenho mint tea? Deixa eu ver. Storehouse. Chá. Cadê? Olha aqui. Mint tea. Tenho sete. Ok. Uh... Tchau. 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 Pera... Quanto que é o charme da... A de roster? A torteia... Ah, 22. Foda-se. Foda-se. O vencedor tem 23. Ah, tem 22. Tipo, né? Ó, Peter ganharia. A Flay ganharia. A Manoela ganharia. A Xabiria ganharia. Eu ganharia. A AeroGuard ganharia. O Hilbert. O Hilbert ganharia. O... Pernambu ganharia. O Hart perderia. O Casper perderia. A Bernadetta ganharia. Saca, velho. O Hilbert ganharia. O... Hilbert ganharia. Caralho, velho. Invite tea. Ok, a gente perde insta. Por isso que eu queria ver primeiro se eu tinha. Tá, mint leaves. É essa, né? Não, é mint tea. Cara, espero que seja isso. Ok, eu vou precisar de um pouco de chá. Hum. Bem. Tá. Vamos lá. Eu não sei o que que tá falando. Eu só fui pro último. Porque eu não achei nenhum dos outros dois. Hum. Ok. Última. Ok. Tá, vamos ver a última dela. Ok, admonish ou desagree. Ok, perfect tea time. Ah, presentes. Tem uma oufeira aqui. Mas eu acho que... Deixa eu ver. Gifts Guide. Manuela. Vamos ver se eu acho ela aqui. Blue cheese ela gosta. Vamos ver se landscape. Panting. Ela não gosta dele. Acho que eu não tenho blue cheese. Não. Nope. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa que ela goste. Manuela. Book of Sheep Music. Ah, book of... What do you got got a statue? Isso eu sei que eu tenho. Statuette. É isso mesmo. Não, é um três estrelas. Bem, eu tenho isso aqui. Ok. Observar ela. Eu sei que eu não tenho ideia do que isso aqui faz. É só o display? Tipo... E aí? Ok. Ok. Bem, vamos tentar então com a Petra. Cadê a Petra? Não, aqui tá na faculty members. Cadê ela? É a primeira que tem que ir na casa dela, né? Aqui, Petra. 4 Spice Tea. 4 Spice Tea. Eu tenho. Ah, eu tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu vou cantar todos os outros. Não precisa de força, não precisa de força. Obrigado. A hora está fechada. É uma maravilha. Eu gosto muito do chão. Obrigado. É o que você está vendendo. E tente de novo com a Manoela. Tá. O que você está fazendo? Sim. Ok. Ok. Tá. Vamos lá. Ok. 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 Não se lembra em chat ou site. Ok. Perfeito. É. 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 Eu não explorei aqui? Realmente? Ok. Bem. Ah, aquela é Blue Lime. Essa daqui é do Golden Deer. Ah, Hilda. Ah, Lizetia. Lorenza ali no canto. Bem. É, na casa dela, né? Ok, bem. Então, vamos lá. Tá. O dela eu sei que eu tenho porque eu já fiz da última vez. Cadê ela? Aqui. Sweet Apple. Ok. Ok. Mas é muito fofinha, velho. Muito obrigado. Ok, vamos lá então, né? Deixa eu preparar aqui. Isso aí. Ok. 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 Qual que era? Ué. Ah, caguei. Bosta. Ok. 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 O que é que eu... Eu não quero fazer o que eu faço, mas eu não quero fazer o que eu faço. que ela possa gostar Aritmetic Book Trading Way, Terrain Boots, Song Feather Lily of the Valley Será que ela gosta disso? Lily of the Valley Não, Lily ela gosta, Lily of the Valley é a Mariana Não tem mais nada que ela goste Tipo, sério, velho Lizette é Lily Aritmetic Book Diz Armored Bear Stuffy Taste Baked Threat Vamos ver O Stuffed Taste Baked Threat Ela gosta disso Ok Ok, bem, ok Ok, 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 ok Incrível, né? Comentário Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Felipe, tchau no canal, pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações do seu timeline no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso aí então galera, valeu, falou... Foi!